Olá, boa noite. As novas mutações da covid-19 trazem novos quadros sobre a doença. Um deles mostra que a pandemia rejuvenesceu no Brasil. O número de casos em faixa etária de adultos mais jovens aumentou e é sobre isso que a gente conversa na edição de hoje. O nosso convidado de hoje é o Rafael Guimarães, que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Erika. Tudo bom? Eu fiz essa introdução aí para falar sobre essa epidemia mais rejuvenescida que a gente está tendo agora no nosso país. Primeiro explica para a gente, antes da gente entrar nos dados da pesquisa, sobre essa questão da mutação do vírus, agora está trazendo esses novos quadros aí para a gente. Um deles é sobre atacar mais jovens, os adultos jovens, é isso? Mais ou menos. Na verdade, a gente não tem evidência dizendo que as novas mutações, essas novas variantes, elas são mais agressivas especificamente entre os jovens. O que nos parece, na verdade, é que quando você tem a introdução de uma mutação, de uma nova variante, é natural que a população fique novamente muito vulnerável, porque é como se fosse um novo vírus, vamos dizer assim. Não é exatamente um novo vírus, mas é como se fosse uma nova forma de contato em que todos novamente estão suscetíveis. E se nesse momento onde começam a aparecer as novas variantes, a gente tem uma população mais jovem circulando mais na rua, é de se esperar que essa seja a população que fique mais contaminada. Então, isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Porque a gente tem esse dado aqui, que enquanto o aumento geral de casos foi de 316% entre o começo do ano e meados, agora de março, ele saltou para mais de 500% em faixas etárias de adultos mais jovens. É um salto muito considerável, não é, Rafael? É verdade. A gente tem um aumento muito significativo do início do ano para cá, isso é notável, a grande mídia veicula isso diariamente, porque a gente tem atualização diária do número de casos, mas esse aumento vem se destacado mais nessas faixas etárias, ao passo que a gente tinha, quer dizer, existia uma ideia, um senso comum errado, que de alguma forma foi veiculado e se tornou um mito de que a Covid se trazava de uma doença grave só entre os idosos. Isso nunca foi verdade. Em algum momento, isso se dispersou na população, de forma que criou mesmo uma ideia de que essa população mais jovem estaria mais protegida contra a doença. Talvez por conta da mortalidade nos idosos ser muito maior? É possível, porque, na verdade, o que a gente vem observando desde o início da pandemia é que existe um efeito, na verdade, de interação com outras comorbidades. Então, pessoas que têm muitas comorbidades, elas evoluem de forma grave mais rapidamente. E é mais comum você encontrar essas comorbidades em pessoas mais idosas. Então, inicialmente, as pessoas criaram um pouco esse mito de que só os idosos, então, evoluíam de forma grave, de que os jovens, eventualmente, quando tivessem Covid, teriam só a forma branda. Então, criou-se um imaginário em torno disso, que não é verdade, nunca foi verdade. E agora a gente está vendo as consequências disso, porque essa população mais jovem tem relaxado mais com relação ao distanciamento social, e aí isso vira uma fórmula muito ruim. Então, uma população jovem, que é vulnerável também, que é também suscetível, está mais na rua, no mesmo momento em que a gente passa a ter uma circulação de outras variantes, isso é uma equação que é muito ruim. Marca, você falou aí dessa questão dos idosos, da comorbidade, por isso que a doença evolui mais com eles, neles, né? Aí a gente tem também essa questão dos adultos jovens, como eles têm menos comorbidades também, é mais lenta a evolução dos casos graves, e aí, por conta disso, os casos graves e fatais, a evolução é mais lenta nos jovens. Aí, por conta disso, a permanência deles nas UTIs, nos leitos, ela tem sido maior também. Explica essa matemática, essa equação aí para a gente, Rafael. Certo. Bom, os casos que eventualmente vão para a terapia intensiva, porque requerem esse tipo de tratamento, eles variam muito com relação à evolução da gravidade, né? O que acontece, via de regra, é que quando a pessoa tem muitas comorbidades, ela já tem um quadro de saúde mais debilitado, há uma tendência de que ela evolua gravemente, de forma mais rápida, e aí, infelizmente, ela vem a óbito. Então, quando você se depara com jovens internados, ou mais jovens, pelo menos, né? Porque a gente não está falando necessariamente de adolescentes ou de pessoas ali entre 20 e 29 anos, a gente está falando de todo esse grupo de adultos abaixo de 60, se você encontra pessoas destas faixas etárias que não têm tantas comorbidades, é mais provável que o curso da doença seja mais lento, no sentido de se tornar grave. Então, quando a doença se torna grave nesse grupo, isso não costuma acontecer muito subitamente. E, mesmo quando ele evolui de forma grave, a resposta ao tratamento, por parte dessa população mais rejuvenescida, costuma ser melhor, o que é ótimo, porque significa que essas pessoas não morrem. Por outro lado, o curso da doença e o curso do próprio tratamento, eles impõem, na verdade, uma modalidade terapêutica que os obriga a ficar mais tempo internados nesses leitos de CTI. E aí, se a gente tem uma ocupação, um tempo médio de ocupação maior, naturalmente, o que está acontecendo é que está criando uma demanda reprimida por esses leitos maiores também. E aí, se eu tenho pessoas internadas por mais tempo, a fila... A ocupação, inicialmente, vai crescendo muito até saturar, e a gente começa a criar, então, as filas de espera para poder utilizar, usufruir desses leitos de CTI. E aí, Rafa, pensando nessa situação em que a gente está vivendo aí, com várias cidades colocando esse sistema de saúde, que a gente escuta isso todos os dias, vocês defendem, tem um grupo de profissionais de saúde, não sei se a maioria, defende a questão de medidas em dois grupos conectados. Só que isso ainda não é muito claro para a gente. Eu queria que você explicasse o que seria essa medida em dois grupos conectados que a gente também tem ouvido falar. Certo. A gente tem que se preocupar, na verdade, com medidas de curto prazo e medidas de médio e longo prazo. Então, dentro das medidas de curto prazo, o que a gente tem defendido é que a gente tenha uma maior rigidez no distanciamento social. Então, a gente precisa, de fato, ter medidas imediatas de controle de circulação da população nas ruas. Então, a gente está falando de toque de recolher, a gente está falando de fechamento do comércio, atividades presenciais. E, aliado a isso, a gente também está vendo a necessidade de olhar um pouco para essa rede de cuidado, porque a gente olha um pouco para essa taxa de ocupação de leito, de CTI, mas ela, efetivamente, é a ponta do iceberg. A gente precisa, obviamente, do leito do CTI para poder tratar esses pacientes. Mas a gente não pode descuidar também da questão da logística do sistema para que a gente não tenha um hospital desabastecido dos insumos necessários para esse tratamento intensivo. Não adianta só eu ter o leito desocupado e um ventilador mecânico se eu não tenho, por exemplo, sedativo para poder sedar o paciente e entubar o paciente. Não adianta eu ter o leito de terapia intensiva se eu não tenho os dispositivos necessários para poder fazer a ventilação mecânica e fazer o monitoramento dessa ventilação mecânica. Não adianta eu ter o ventilador mecânico e não ter o profissional qualificado para poder fazer a avaliação diária deste paciente para ir controlando os parâmetros ventilatórios. Então, tem um conjunto de coisas a ser tratadas. Então, a gente olha um pouco para essa questão do leito, mas a gente sempre reforça de que há mais coisas envolvidas nesse cuidado intensivo que não é só o leito necessariamente. Então, essas são medidas de curto prazo. E as medidas de longo prazo, elas se referem, na verdade, dessa questão da educação da população a usar a máscara, porque, infelizmente, a gente ainda vê pessoas na rua usando a máscara só no queixo. Então, é preciso que as pessoas compreendam o bom uso dessa máscara. E é preciso, sobretudo, que a gente garante um estado forte, porque o que a gente tem observado, e a nossa hipótese gira um pouco em torno disso, é de que essa população, principalmente de 40 anos para cima, ela, na verdade, não está indo para a rua porque ela está relaxando no distanciamento, porque ela não aguenta mais ficar em casa. É uma população que, potencialmente, está indo para as ruas e para as de emprego. Porque estiveram, talvez, empregadas ao longo de 2020, perderam seus empregos ou trabalharam de forma remota durante esse período, agora estão se vendo obrigadas a retornar presencialmente, ou pessoas que efetivamente estavam desempregadas, tinham segurança temporária do auxílio emergencial e têm perdido acesso a esse benefício. E aí tem ido às ruas à procura de subempregos ou alguma forma de subsistência. E aí, evidentemente, elas ficam aglomeradas nos transportes urbanos, na própria rua. Então, isso, na verdade, cria todo um cenário de favorecimento da circulação do vírus. Então, essa medida de proteção social a essa população mais vulnerável, ela é uma medida que é de médio e longo prazo, porque ela precisa ser sustentada por algum tempo até que a gente possa dizer que a pandemia está sob controle. Papel, e assim, eu estou falando com vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui o Estado, a gente está no programa Minas Consciente, a gente está nesse momento na onda roxa, que é a mais restritiva. Então, a gente está passando por essas fações aqui na capital do toque de recolher e essas outras medidas que você citou. Você está falando com a gente do Rio, eu queria que você contextualizasse para a gente como está a situação aí também. Olha, o Rio de Janeiro está um pouco nessa fase. A gente teve, agora essa semana, um decreto estadual que determinou a antecipação de feriados para que a gente conseguisse manter toda essa semana, de segunda a sexta, com o comércio fechado para atividades presenciais, só trabalhando em regime de entregas, a não ser as atividades essenciais, e, com isso, tem tentado evitar um pouco das pessoas estarem na rua. Mas é um movimento difícil. A gente ainda tem bairros no Rio de Janeiro em que a gente observa que as pessoas estão na rua apesar disso. Então, a gente tem algumas situações de festas clandestinas, situações em que você tem o comércio forçando a barra para estar com a porta aberta, mas o município, particularmente, tem estado mais vigilante com isso. Então, tem tido multas para o comércio que não deveria estar aberto e coisas dessa natureza. Então, há, por parte do município, uma tentativa de procurar manter essas medidas restritivas. O município do Rio, hoje, é um dos municípios onde a gente tem um maior aumento de casos diários. Então, é alguma coisa para se tomar cuidado. Rafael, eu queria que você avaliasse, queria que você desse a sua avaliação aqui das medidas governamentais que têm sido tomadas pelos estados, pelos governos. Faltam evidências científicas para justificar essas medidas? Ou se elas existem, de fato, que justifiquem as medidas que têm sido tomadas? Por exemplo, quando a gente fala dessas medidas com bases científicas, ela ajudaria também na mobilização para as pessoas, nessa confiança da população? Com certeza. Na verdade, é que essa confiança da população em torno das medidas oficiais, elas têm muita relação com uma ideia de comando único. Então, é muito importante que o governo federal, os governos estaduais e municipais procurem ter a mesma linha de comando. É claro que a gente sabe que o Brasil, como tem quase seis mil municípios e muitos desses municípios são bastante pequenos, e a gente sabe que eles são muito heterogêneos. Então, a gente tem características muito particulares desses municípios. Eu tenho município no Brasil que tem um pouco mais de mil habitantes e eu tenho município que tem dez milhões de habitantes. Então, é uma variedade muito grande. A gente sabe, então, portanto, que esses municípios adotarão estratégias talvez um pouco diferentes ou talvez com tempos diferentes. E isso é esperado. Agora, é muito importante que a gente tenha o que a gente chama por comando único, de determinar qual é o tipo de tom de ameaça que a gente está dando para essa COVID e dizer, olha, temos um problema grave e precisamos enfrentar esse problema, guardadas as devidas proporções, guardadas as condições locais de intervenção, mas é preciso que esse comando seja único. por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, a gente tem aí alguns ajustes de percurso, mas que são muito necessários para que a gente consiga enfrentar da forma adequada. É muito importante que a gente agora mantenha essa voz única de comando, única no sentido de ter uma única direção. Ainda com características diferentes dos estados e de como o vírus se comporta por estados, por cidades também, a gente tem que ter esse direcionamento único, Rafael? Sim, é como eu digo, não é único no sentido de você ter uma hierarquia necessariamente, mas no sentido de todos lidarem com esse problema com a mesma gravidade que ele tem. E aí os estados e municípios, na medida em que tem características peculiares, vão fazer as tratativas necessárias para poder ajustar essas orientações, essas recomendações às realidades locais. Isso é mais importante. Ah, sim. Entendi. Então, a medida única que você diz é realmente tratar com gravidade a situação e adaptar a realidade das cidades, dos estados. Alguns vão precisar de um afrouxamento maior mesmo, de um aperto maior mesmo nas medidas, não é, Rafael? Na verdade, o aperto tem que ser dado por todos. Quando eu digo de avaliar a estratégia no sentido de ver de que formas eles conseguem implementar essas estratégias. Neste momento específico, não existe hoje, a princípio, nenhum município do Brasil que possa se sentir confortável o suficiente para relaxar as medidas. A gente está passando, talvez, pela pior fase da pandemia desde o início. Então, não é o momento de ninguém relaxar, mas é o momento de a gente avaliar essa necessidade de maior rigidez no distanciamento social de acordo com as características locais, de acordo com a densidade demográfica, de acordo com as formas de circulação de pessoas, a disponibilidade de meios de transporte, enfim. Ok, Rafael. Eu queria te agradecer pela disponibilidade da entrevista. Fico sempre muito parceiro aqui da gente. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigada você também pela companhia. Uma ótima noite. Amanhã eu estou de volta. Às oito em ponto. Até lá.